Uma ação como essa não é de unidunitê. Rodrigo, é uma ação minuciosamente planejada porque os bandidos sabiam o que queriam e sabiam como pegar. E aí eles se organizaram, isso deve ter, Rodrigo, e aí a polícia sempre trabalha com essa possibilidade ou com essa hipótese ou, como dizem alguns, essa linha de investigação, a tal da fita dada ou a informação privilegiada. Dá uma olhada só. Tudo isso foi apreendido ali em Barueri, já chegando bem pertinho ali na região metropolitana da capital dos paulistas. Eles conseguiram chegar até lá, porém, um cerco havia sido feito e aí tudo isso acabou sendo apreendido, Rodrigo. Vamos para o início da história. Esses homens entram então nessa casa, no Jardim Bom Pastor, na cidade de Botucatu, rendem ali um casal, um casal de empresários e a empregada. As vítimas são mantidas refém, são amarradas, colocadas ali num cômodo e são ameaçadas o tempo todo porque os bandidos queriam e sabiam que ali existia essa quantia e esse é o ponto, Rodrigo. O ponto central para elucidar um crime assim é sempre a tal da informação privilegiada. E aí os bandidos conseguiram. Pegaram ali os objetos de valor e fugiram. As vítimas, num certo momento, elas conseguem se soltar. Polícia é acionada, vira caráter geral, ou seja, as características dos veículos são passadas para a polícia e aí entra policiamento rodoviário, viaturas de área, o helicóptero Águia da Polícia Militar, que inclusive orientou as equipes em terra e os dois veículos com os cinco homens dentro, os cinco bandidos, melhor dizendo, esses dois veículos foram encontrados exatamente ali em Barueri. Foi feito um cerco e aí no cerco que foi feito a Polícia Militar não deu aos bandidos a possibilidade sequer de reagir e tudo aquilo que você viu foi apreendido. Você viu a quantidade de armas que eles possuíam, Rodrigo. Não se sabe exatamente se armas essas roubadas dessa casa ou se eles já estavam com esse armamento. Tudo isso agora vai fazer parte das apurações. As investigações, elas continuam, não é? Até para entender de onde são esses homens, o que eles estavam fazendo em Botucatu, quais são as conexões para se adquirir informações privilegiadas. Mas o fato é que a ação de prisão desses homens, a polícia planejou de uma maneira perfeita. Fez o cerco, prendeu os dois casos, deu voz ali de... deu ordem de parada, os bandidos não tiveram como reagir, o águia por cima orientando e aí esses cinco bandidos foram presos. No primeiro momento, presos de inflagrante, levados para a delegacia ali da cidade de Barueri e agora eles vão ser recambiados para Botucatu, que é o ponto de origem, né? É a cidade onde o crime aconteceu, Rodrigo.